É uma total falta de consideração? Será que tequila combina com vermute e scotch? O Ricardo está lá, agora, aprovando a campanha global da marca mundial e eu estou aqui. Aí não vai ficar. Eu sou a mãe. Eu dei a luz ao líder supremo até o inútil do Adriano estar lá. Acho que está faltando alguma... alguma coisa. Pamonha, até a Ariella está lá e você é aqui. Faça alguma coisa. Só que ficou muito monótono seu André e a Brenda. Um afastado, outro fugitivo. Quem poderia pensar nisso um tempo atrás? Vou te falar uma coisa, amigna. Eu juro. Eu juro se um dia eu encontrar a Brenda, eu quebro o pescoço dela com uma mão só. Por causa dela, o Ricardo me olha torto até hoje. Vou falar em quebrar o pescoço? Como andam as alas de luta com a senhora Montana? A senhora Montana valeu bastante. Diga. É claro que ela ainda não é páreo para mim, mas... Mas numa luta com uma pessoa menos preparada, a senhora Montana é capaz de fazer um belo solo. Ah, meu Deus. Esse não ficou bom. Vou preparar outro. A bêbada! Eu não sou bêbada, me larga! Quem que você pensa que é para me desafiar, hein? Solta o meu cabelo! O que você vai fazer? Vai chorar? Vai chamar pela mamãe? Aquela traidora subversiva, ópio! Eu avisei! Agora vai ter o que merece sua migera, corofa! Chega! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah!